E aí gurias e guris das criptomoedas, Rodrigo na área e mais um vídeo hoje sobre uma moeda alternativa que é possível minerar. Não sei se é rentável, vou fazer os nossos testes aqui no vídeo, vou passar o tutorial, mas antes, se inscreva no canal e se você quer ter uma rentabilidade de mais de 9% ao ano, nas suas doletas, nas suas verdinhas, abre uma conta na BlockFi, conforme o link da descrição ali e de bônus, depois que você vai fazer uma aplicação mínima de 100 dólares, você vai ganhar 10 dólares em bitcoins. Dá uma olhadinha lá na coletora. Bora para o vídeo. Bom gurizada, então, conforme eu tinha falado, hoje eu vou tentar minerar uma moeda nova, uma altcoin que é minerável. São poucas altcoins que são mineráveis. Vamos lá, então como é que eu cheguei nessa moedinha? Foi através do nosso inscrito, Luiz Lima, ele estava lá trocando uma ideia comigo sobre o vídeo lá que eu falei sobre Avion Network. Eu estou ainda minerando a Avion Network, mas para finalidade de testes. Mais para frente eu faço um vídeo review mostrando como foi minha experiência minerar essa moeda. Eu tenho mais umas duas ou três moedinhas que estão me chamando a minha atenção que eu vou minerar tudo elas junto e depois eu apresento os resultados. Bom, ele comentou aqui sobre a Avion Network e em seguida comentou de uma outra moedinha que eu não conhecia, tal de Galleon Coin, tá? Ele aí trocou uma ideia comigo lá, me deu o caminho das pedras. Ah, Rodrigo faz assim, assim, assado. Aí eu vou, ah, bacana, valeu. Luiz, valeu mesmo, tá? E hoje eu vou tentar apresentar essa moeda e mostrar o tutorial de como minerar essa moeda. Mas já de antemão é melhor, como é uma altcoin, é um lançamento muito recente. Muito recente mesmo, aqui na página principal. Ele fala a data do lançamento do projeto, foi novembro de 2021. Aqui, ó, 16 de novembro de 2021. É um projeto muito recente, tá? Recente mesmo, tá? Ah, pode ser que esse negócio pode bombar e ir lá pra Via Láctea ou pode virar pó. Não sei pra que lado vai, mas tudo bem. Se é pra dar um palpite, como é uma altcoin, eu não sei, pessoal. Altcoin é muito difícil de prever. Mas, vamos continuar o vídeo. Eu já vou antecipadamente falar. Desculpem se minhas ideias podem estar um pouco fora de ordem, porque essa página, pessoal, é muito mal feita. Nossa, pessoal. Pra eu achar todos os links que eu vou apresentar aqui, eu gastei um tempinho navegando aqui nos menus, aqui no topo da página, e nesses links aqui no rodapé da página, tá? Então, desculpa aí, pessoal, se eu apresentar umas ideias meio assim, meio fora de ordem, tá? Mas, conforme vou lembrando, eu já deixei quase todas as janelas abertas aqui, eu vou comentando, tá? Bom, projeto novo. Aí, o que me interessa quando sai uma moeda é a white paper. Tem aqui no topo o link aqui do white paper. Fui dar uma olhada rápido no white paper pra ver o que tem de tão diferente nessa moeda. Porque toda moeda que surge tem que ter um diferencial, ela tem que ter um motivo. Um motivo para as pessoas querem aderir a essa moeda, pra ela poder ser uma moeda utilizável. Então, não adianta cunhar qualquer moeda que vira pó no dia seguinte, porque ninguém quer saber dessa moeda, tá? Então, tem que ter um motivo. Então, aqui eu dei uma pesquisadinha rápida aqui. Ele falou sobre, ora, proof of stake, proof of work. Não sei que estágio vai ser esse proof of stake. E também na página eu não encontrei mais nada sobre esse proof of stake. Então, talvez, acho que conforme o projeto vai amadurecer, talvez ele queira fazer uma cópia igual, similar ao Ethereum. Não sei. Ou vai ser um sistema híbrido. Entre as duas condições, tá? Parte stake, parte proof of work. Até pra manter a rede dessa moeda viva, né? Bom, aí o algoritmo é baseado no Bitcoin. O algoritmo é esse aqui. O SHA256. Isso aqui, CSM. Ele deve ter pegado o código fone do Bitcoin, deve ter feito uma leve modificação, pra não dizer se não ia ser Bitcoin. É conflitar com o Bitcoin diretamente. E o que mais? Falou sobre a distribuição de moedas. Aí vocês olham aqui com mais calma depois, tá, pessoal? Sobre a distribuição de como é que vai ser esse fundo, tá? Aí vocês olham e vocês avaliam. Então, se você for um especulador, ou um trader, que quer buscar fundamentos, vocês dão uma lida com mais calma. Eu não sou trader dessas moedinhas aqui. Eu até invisto em algumas coisas, mas só com as moedas já consolidadas, tá? Mais uma dica. Se você já quer ganhar umas moedinhas free, tá? Ele tem aqui um formulário airdrop. Vocês preenchem esse formulário. Aqui é um formulário do Google, pessoal. Um formulário... Eu tava preenchendo, fiquei com preguiça nessa etapa aqui. Eu desisti, tá? Pra tu ganhar uma quantidade X de Galleon, não sei a quantidade exata, li em algum lugar aqui que eu falava a quantidade, eu tinha que dar um print da minha carteira, que eu já vou falar como é que se abre uma carteira, em cima do grupo do Telegram do Galleon. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Abrir aqui o grupo do Telegram, mostrar a última, uma mensagem, botar a tela da carteira aqui em cima, e dar um print e anexar aqui. Aí, se você também indicar alguns amigos e tal, ganha mais 50 Galleons. Aí, mineração. Eu vou fazer o tutorial minerando com a minha máquina aqui. Mas, também tem mais um recurso bacana, que eu achei legal aqui, é minerar nas nuvens, tá? Eu não recomendo, pessoal. Tu vai gastar dinheiro pra alugar o equipamento e tal. Como eu falei, vai na Exchange, compra essa moeda, pega lá uma quantia de... que não vai te fazer falta, e compra, tá? É simples assim. É mais rápido, tá? E falando de Exchange, eu fui procurar na Cone Market Cap, não achei Exchange que esteja listada essa moedinha. Eu fui aqui na Cone Market Cap, digitei Galle, nada. Galle com dois L's, também nada, pessoal. Então, é uma moeda, como é muito recente, eu acho que a Cone Market Cap não listou essa moeda, tá, pessoal. Então, é um projeto muito novo. Contudo, um Exchange que permite fazer trade, vocês vão aqui pra baixo, no finalzinho, no Roda Pé da Paeda, tem aqui o menu Exchange, tá? Então, ele vai abrir essa Exchange aqui, chamado... como é que é o nome dela? Exbitron, tá? Então, se você quer receber essas moedinhas da Poo, você clica aqui em menu, põe o balance, digita Galle, vai aparecer aqui. No mais, vai ter um botãozinho aqui pra confirmar, pra ele criar uma carteira. Pronto, tem aqui a minha carteira Galle, tá? Essa Coreia, essa Exchange, eu, pessoalmente, não é a primeira vez que eu vejo ela, já vi ela mais vezes, eu só vejo ela pra esses projetos novos, só altcoins novas, tá? Ele tem aqui Bitcoin e tal, até porque, se só tá nessa Exchange, eu vou vender os meus Galles por Tether, por exemplo, e depois eu vou querer tirar fora, né? Tem que... quero tirar fora da Exchange, tá? Uma observação que me chamou a minha atenção aqui nessa Exchange e falou sobre isso aqui, ó, pessoal, ó, fazer mineração e mandar largar suas Galles diretamente aqui na Exchange, ó, toma cuidado que isso é proibido que pode perder tudo, tá? E não é a primeira vez que eu vejo isso, tá, pessoal? Até faz sentido, por segurança, você não pode usar a Exchange como carteira de criptomoeda, tá? Já, no longo da história, várias notícias de Exchange foram, vamos dizer que foram hackeadas e todos os investidores perderam seus tokens, suas moedinhas digitais, tá? Então, até faz sentido. Então, já que estão falando da Exchange não é segura, vão ter uma carteira. Então, na página principal, tem aqui um menuzinho pra criar a sua carteira, uma Web Wallet. Ah, até que é bom uma Web Wallet, eu não gosto de ficar instalando software no computador pra fazer a minha carteira, não acho seguro isso. Ah, essa Web Wallet, eu já abri aqui, aqui minha página, é bem simples, pessoal, só põe aqui o login e senha, vou logar aqui, um minutinho. Então, tá aqui a minha carteira, então, basicamente, tá aqui, no momento, zero galis, vocês clicam nesse botão Obteni novo endereço, vocês ganham o endereço dessa carteira galis. Então, por boa prática, vocês vão minerar, lá na pool, você coloca esse endereço de carteira, quando a pool atingiu o valor mínimo, ela deposita diretamente na carteira. E depois, a carteira, vocês apertam nesse botão enviar, vocês enviam pro McChange pra trocar seus galis por outra criptomoeda que você acredita, ou com uma stablecoin, como os tethers. Agora, falando sobre a mineração, de fato, é a parte interessante do vídeo, como minerar. Então, aqui em cima, vocês procurando aqui em tutorial, como minerar, aqui o tutorial só tá baseado praticamente no Windows, tá pessoal, mas no Linux não vai ser muito diferente, por dentro de comando e tal, porque o sócio minerador é o mesmo. Então, tá aqui, vocês podem ver até pela formatação da página, tá muito mal feito, tá pessoal, muito mal feito. eu copiei e colei aqui o exemplo, deu ruim, não funcionou, mas já consegui consertar. Então, vamos lá, passo a passo. Então, primeiro é o que ele diz, faz o download do software minerador. Então, ele vai abrir aqui a página da GitHub, tá aqui a versão, a última versão do minerador, ele usa o Wildrig Multi, tá, é o que diz aqui, versão superior a 0.13, peguei a última versão, tá pessoal, tem a versão aqui, Linux e Windows, fiz o download do Windows, como eu já falei em vários vídeos, quando você vai fazer download do software minerador, vocês tem desabilitação do antivírus, aí você instala o software minerador, depois lá no antivírus cria uma exceção, senão ele vai deletar o seu software minerador, tá. Então, eu descareguei aqui, larguei uma pastinha, então tá aqui o arquivo, vocês descompactam esse arquivo, e vai gerar essa pastinha com vários arquivos dentro, então, o software minerador é esse aqui, com esse ícone azul aqui, e esses outros arquivos são vários exemplos para minerar vários tipos de moedas, tá pessoal, então, ele diz ali, que basicamente vocês vêm aqui em start.bat, de botão direito, editar, e aqui vocês vão colar o exemplo que está lá, então, voltando aqui na página, então aqui ele diz, já vou falar das pools, vocês copiam esse endereço todo aqui, se você tiver uma placa NVIDIA, ou copia esse endereço, todos esses comandos, se você tiver uma placa EMD, a única coisa que vai mudar é aqui o endereço da sua carteira, que você vai alterar, tá pessoal, e aqui dá um exemplo, um print, tá, eu fiz exatamente isso aí, deu ruim, pessoal, não funcionou, eu não sei se aqui tem um espaço, alguma coisa aí, que o editor dessa página, a pessoa que desenvolveu essa página, na hora de colar, colou alguma coisa errada aqui, ele aqui está com uma carteira, deve ser do cara mesmo, aqui, de toda essa página, eu já tentei, ctrl c, ctrl v, fiel, e não funcionou, tá, aí, comecei a ficar nervoso, normal, né, as coisas é para ser simples, não complicado, tá, ainda mais nesse mundo de mineração, senão, não vai ter minerador motivado para fazer isso, então, aí, voltei aqui para cima, comecei a dar uma explorada nas pools, então, ele tem aqui, basicamente, duas pools principais, que ele recomenda, a pool oficial, e tem uma outra pool alternativa, mas, tem aqui o ranking das pools, eu encontrei aqui na, mine pool stats, tem várias pools, já o minerando, essa moedinha, tá, então, eu estou seguindo aqui, exatamente no exemplo do tutorial, que ele está usando a, a oficial, que é essa, galleyoncoin.club, abre, na página, do galleycoin.club, tá, aqui a página, eu estava com dificuldade, o meu software minerador, não estava funcionando, dizia que tinha vários parâmetros errados, ah, pessoal, pediu tempo, então, fui aqui, ver se a pool me ajudava, em alguma coisa, se tinha algum outro tutorial aqui, meio que me ajudou legalzinho, tá, pessoal, então, aqui está na pool da, galleyoncoin, você escolhe aqui, vamos dizer, a região, aqui só tem um servidor apenas, então, servidor aqui, eu acho que na Europa, qual moeda que vai se minerar, isso aqui só minera uma moeda, tá, a própria pool da moeda, né, e, aqui você cola o seu endereço, na sua carteira, então, como falei, você volta lá na sua web, a web, a wallet, que está aqui, você copia esse endereço aqui, vem para cá, de novo na pool, cola o endereço, e aperta o botão, generate, aí ele vai gerar, essa linha de comando aqui, aí funcionou, pessoal, aí eu vou lá, no, no start.bat, vou dar editar, aqui, depois do will rig.g0, então, apaga tudo, e cola o que está lá, aí você fecha, aí você dá, double click, aqui no botão start, quer dizer, no arquivo start, aí, finalmente, começa a minerar, pessoal, nossa, vocês não tem ideia, quanto tempo eu perdi, nisso aqui, a única coisa, que eu não consegui ajustar, foi aqui, doação, aqui, do software minerador, por default, é 2% que você minera, vai para, o desenvolvedor do software, na teoria, tem uma linha de comando, para você, diminuir esse valor, acho que mínimo, 1% ou 0%, tentei botar lá, donate livre, é o zero, não deu certo, ficou ainda em 2%, mas, pelo menos, está minerando, está aí, minerando agora, então, foi essa, vamos dizer, o pulo do gato, eu já estou, cerca de uma hora, minerando, e até agora, eu não consegui, enxergar nada, aqui, na minha carteira, eu vou tentar, fazer uma atualização, vendo se na pool, indica uma coisa, vamos galera, na pool, já consegui ver alguma coisa, vocês clicam aqui, em wallet, cola o seu endereço, lá da sua carteira, dá um localizar, aí, ele já está mostrando, aqui, o meu hash rate, então, tem um 2.5 Giga hash, uau, mas, eu estou com uma simples placa, AMD 6700 XT, como já citei em vários vídeos, cada algoritmo, tem um hash rate, diferente, tá pessoal, então, essa mesma placa, no eterno, faz em torno de 46, 47 MHz, em uma outra moeda, vai fazer um hash rate, totalmente diferente, isso é normal, porque o algoritmo, pode ser mais fácil, ou mais difícil, então, aumenta, ou é maior, ou menor, esse valor, e o que mais eu tenho, de informação, está aqui, ele detector, que eu tenho, uma worker, é, o percentual de shares, e aqui, meus gales, está tudo zerado, não estou vendo gale nenhum, pelo menos, tem um gráfico aqui, mostrando como é que está indo, o meu sótio minerador, eu vou fazer uma experiência, eu vou deixar aqui, minerando aqui, talvez 24 horas, se em 24 horas, não aparecer nada, eu desisto, tá, se em 24 horas, aparecer alguma coisa, eu vou deixar minerando aqui, em torno de uma semana, e depois eu faço um vídeo, complementar, dizendo quantos gales, eu ganhei com, um PC, com uma única placa de vídeo, tá, mas a título de curiosidade, se, se é possível minerar no Linux, via HiveOS, e se você quer minerar, essa moeda no HiveOS, eu consegui, pessoal, tá, é possível minerar HiveOS, tem uns bugzinhos, mas eu vou apresentar, eu não me aprimorei, tá, porque essa moeda, no momento, eu não tenho interesse nela, está na finalidade de testes, quem sabe, um pouquinho mais pra frente, que a moeda amadurecer, mas no HiveOS, eu consegui minerar, apesar dessa moeda, não estar listada no HiveOS, então, vou mostrar aqui, o tutorial, como é que se faz, honestamente, foi a primeira vez, que eu fiz isso, e, incrível, parece, meu chute, não estava tão ruim, eu acertei, marquei gol, então, no HiveOS, depois que vocês logam aqui, vocês tem que, primeiro, criar uma carteira, com essa moeda, para o HiveOS, saber, para onde você tem que jogar, então, vocês, vão aqui, em Wallet, adicionar um Wallet, e a GALI, não está listada, pessoal, eu não tenho listado, mas tem esse botão aqui, criar GALI, vocês criam esse botão, eu já tenho o meu, já pronto aqui, então, vocês podem clicar aqui, criar GALI, o endereço, vocês pegam lá na sua, o Web Wallet, que no meu caso, eu tenho aqui, eu copio esse endereço, colo aqui, e dou um nome, opa, peguei coisa errada, aqui, já pego o endereço, aqui, esse aqui, ô Rodrigo, pô, está vacilando aqui nos vídeos, pô, está querendo dar tutorial, mas está fazendo tudo errado, cola aqui, e o endereço, um nome, para essa carteira, para essa Wallet, dá um nome qualquer aqui, eu chamei de GALI, TEST, eu já criei, tá pessoal, aí tá, criou, beleza, eu já tenho aqui no finalzinho, acho que da lista, aqui, GALI, criei também o nome, GALI, pô, sou bem, smart, bem inteligente, ou bem, original, e está aqui, meu endereço da GALI, bom, para minerar, vou ter que criar um flash sheet, aí vocês vão aqui, em flash sheet, e eu vou pegar o meu flash sheet, já editado, então, eu já tenho aqui embaixo, já editei esse flash sheet, tá, como é que é o procedimento, a coin, é o GALI, vocês digitam GALI, já vai estar listado, aqui vai aparecer, porque você mesmo criou, não vai ter símbolo, porque você criou essa moeda, tá, a carteira, você já acabou de adicionar, então, GALI também, a pool, como é uma moeda, que ainda não está listada, no HiveOS, vocês vão deixar aqui, configurado pelo minerador, e aqui o software minerador, vocês digitam aqui o nome, vai encontrar aqui, o mesmo software minerador, que eu usei aqui no Windows, tá, o RIG, tá, aí vocês clicam nesse botãozinho, setup, vocês tem que selecionar o algoritmo, dessa moeda, que é nesse caso aqui, SH256CSM, então, tá aí o pulo do gato, para ver esse negócio funcionar, põe aqui, coloca a sua carteira, que você criou, cola aqui, ponto, o nome da sua worker, tá, eu botei aqui PC, tá, mas, eu vou contar com qualquer nome, ou, se vocês querem usar aqui o padrão do, do HiveOS, vocês podem pegar aqui, é, ó, aqui ó, como é que se chama, percentual, ou percentual, worker name, tá, eu botei o nome direto, tá pessoal, então, botei aqui ponto PC, e aqui, o endereço da pool, aí vocês vão, aonde vocês pegaram a pool, no caso, eu estou usando aqui, a da própria Galen, e peguei esse endereço aqui, ó, stratum.gallioncoin.club, 2.4690, copiei esse endereço, levei para cá, colei aqui, e só dá um aplicar, tá, depois você vai na sua worker, na sua cobaia, vamos dizer assim, então, eu já escolhi aqui, minha worker já está minerando, vou aqui no flysheet da worker, procura esse flysheet do galley, tá, eu vou dar aqui um localizar, eu já tenho ele, selecionado aqui, aí já está selecionado, então, ele vai aparecer aqui embaixo, vocês clicam no foguetinho, aí ele fica selecionado aqui em cima, como é o meu caso aqui, ficou galley, build your league, aguarda um tempinho, leva aí, porque o, ó, o HiveOS vai fazer download, do sócio minerador, ele vai, pronto, ele vai startar, o sócio minerador e tal, aí, já está minerando, pessoal, apareceu aqui no topo, que estou fazendo 2.19 giga hash, porém, aqui está meio bugado, não apareceu para mim, pessoal, e pelo jeito, também não minerou na minha placa AMD, aqui eu tenho uma LX 6600, de repente eu tenho que mudar algum parâmetro, então, como eu falei, não otimizei, mas, acessando lá no terminal, eu tenho aqui o terminal, já rodando aqui, build your league, minerando, aqui está mostrando o meu hash rate, os shares e tudo mais, eu só não consegui ver, o porquê da minha placa AMD, pronto, está aí o tutorial, pessoal, o que vocês estão achando dessa moeda, vocês acham que isso é uma aposta de alta, ou de baixa, será que vai bombar? Eu não consigo nem dar opinião, pessoal, como é um projeto muito, muito recente, de repente, no futuro, essa moeda vai até aparecer lá na lista do Watch2Miner, que é uma moeda interessante para minerar, tá? Eu vou continuar minerando, sim, mas na minha estação, aqui no HiveOS, eu vou voltar para o Ethereum, vou deixar ali uma coisa garantida, e como aqui é uma estação, não é uma estação que eu gravo vídeos, e eu posso usar para testes, vou fazer alguns testes, eu vou aguardar 24 horas, até na pool apresentar alguns gales, ou sim, está certo, minerar por uma semana, aí de curiosidade, eu voltei aqui na pool, pessoal, já identificou com duas workers, que é o meu PC aqui, e a minha rig de mineração, está mostrando aqui o meu hash rate, mas até agora, nada, pessoal, estou vendo aqui, nem aqui no, não pago, ainda continua zero, tá pessoal, então, eu vou deixar, essa noite rodando aqui, umas 12 horas, se até amanhã da manhã, não aparecer, nem que é uma fração de gale, eu desisto, pessoal, eu vou tentar postar um print, talvez ali na comunidade do YouTube, mostrando como é que foi o desempenho, dessa moeda, então, como falei pessoal, esse é um overview das moedas, um tutorial já, para quem quer minerar, se tem por exemplo, energia gratuita, talvez é interessante, se você acredita nesse projeto, mas, eu acho que é mais rápido, ir lá na corretora, comprar, essa moedinha, se você acredita, como o nosso amigo aqui, nosso amigo, Luiz Lima fez, tá, eu como falei, meus vídeos, não são recomendações de investimento, eu mesmo, não consigo dar opinião, sobre essa moeda, eu não tenho fundamento, o suficiente, para dar opinião, tá, se é mais para o futuro, se as moedas amadurecer, talvez sim, talvez eu volte, fazer outro vídeo dela, bom, tá aí, se vocês gostaram, vai querer curtir, comentam, o que vocês acham desse projeto, se eu esqueci de algum detalhe, comenta aí também pessoal, eu faço um outro vídeo, complementando esse aqui, e um forte abraço, para todo mundo, até a próxima, até a próxima.